E aí galera Artpower, beleza? Aqui é o Leandro e mais um vídeo pra vocês. Galera, nesta gameplay aqui do Euro Truck Simulator, nós estamos utilizando aqui o nosso câmbio H-Shifter, volante e pedaço caseiro. Vamos estar fazendo aí uma viagem pelo tempo do jogo de 3 horas e 40 minutos, nós estamos carregando aqui uma carga de flúor de 20 toneladas aqui na nossa Volvo, que modelo de Volvo? Isso aqui é uma FH-16. Vamos lá, sem muito delongas, vamos partir pra viagem aqui, da partida no pedal. Vamos pra dentro do caminhão. E vamos lá. Galera, recentemente eu postei aí um vídeo do nosso câmbio H-Shifter, eu demonstro um pouco mais detalhado aí como que eu fiz, que peças eu utilizei pra fazer ele. Eu não utilizei botões, eu utilizei contatos, aqui uns contatos que eu mesmo fabriquei, com umas chapinhas de ferro que geralmente você encontra naquelas bobinas de cobre, transformadores, né? Que a gente chama, transformadores de energia. E as chapinhas, eu dobrei elas, fiz com que elas ficassem de uma forma pra dar contato. E funcionou, funcionou direitinho no meu lugar dos botões. Eu vi vários modelos de câmbio H-Shifter aí no YouTube, o pessoal fazendo com os botões e tal, e eu resolvi fazer da minha forma. Eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês estarem conferindo. E comentando lá o que vocês acharam do nosso câmbio. Eu peço que comentem galera, porque o comentário de vocês me ajuda bastante. Tanto é comentário positivo ou comentário negativo. Isso nos ajuda aí a melhorar cada vez mais o nosso canal. E aí as coisas que a gente tá fazendo. Futuramente também, eu pesquisei aqui... Eita, eita, logo uma placa no meio da pista. Lembrando que eu tô jogando o mapa B, o mapa Brasil aqui, o mapa 5.0, se eu não me engano. E esse mapa aqui eu já encontrei alguns bugs nele. Ah tá, eu tava falando de um componente legal que eu vi aqui o pessoal fazendo peça caseira também. Que é o Track, eu acho que é Track IR, ou Trackir, alguma coisa assim. O que é esse componente? Ele identifica a posição da sua cabeça. E ao invés de você fazer esse movimento aqui com o mouse. Ele é identificado pela webcam. E faz esse movimento aqui como se você estivesse realmente dentro do caminhão. Então você controla a posição da câmera com a sua cabeça. No caso com o sensor fixado ou no seu fone, ou até mesmo vi o pessoal colocando no boné. E ficou legal, ficou bem funcional. Dá um pouquinho de trabalho pra programar ele no computador. Mas aí ele acaba funcionando. E é uma peça que eu vou tá pesquisando uma forma de fazer aqui, uma forma do canal Archipower. E vou demonstrar aí pra vocês se caso der certo. Eu creio que vai dar certo, porque tudo tem dado certo, graças a Deus. As nossas loucuras aqui. E vamos futuramente criar esse componente aqui pra melhorar nossas gameplays. Vamos lá, estamos no sentido aqui. São Paulo, Lavrinhas. Esse mapa aqui eu encontrei vários bugs nele. Já faz um tempinho já que eu tô jogando nele. Eu comecei um novo perfil. Pra fazer aqui os gameplays pra vocês verem. Eu não tô filmando aqui o câmbio e nem o volante. Mas eu tô jogando com eles. O caseiro que eu fiz. Ih, me perdi. Perdi, legal. E testar, demonstrando cada atualização pra vocês. Também eu vou tá demonstrando. Tá na versão 1.0 ainda. 1.0 não, vamos dizer assim que tá na versão 1.2, né? Que eu adicionei aqui o câmbio H-Shifter e os pedais. Acelerador, freio, embreagem. Ih, não vai subir, não vai subir. Vai, vai, força, força. É, eu vou deixar o link na descrição também do... Dos vídeos aí do nosso amigo aí, Player Lost. Que também fabricou o seu volante... Fabricou o seu volante caseiro aí, só que de papelão. Ele também utilizou o... O joystick como base aí de parte elétrica. E fabricou o seu modelo. Ficou bem legal e recomendo pra vocês aí... Estarem visualizando depois. Beleza? Eita, arranhada. Opa, engatou a quinta, agora foi. Vamos passar logo pra nona. Eita, arranhada. Eita, arranhada. Pode Use,井. ... É in alive. vamos manter aqui a velocidade de 80 km por hora porque nós somos aí um bom mocinho bons mocinhos aqui eu configurei para o freio motor já está é se você pisar um pouco já no freio aqui ele já aciona o freio motor junto com freio normal para ajudar a frear e aí e aí Vamos dar uma corrida aqui um pouquinho mais. Vamos dar uma corrida aqui. Vamos passar para a esquerda aqui que aqui acaba a rua. Vamos dar uma corrida aqui. Vamos dar uma corrida aqui. Vamos dar uma corrida aqui sem bater. Vamos dar uma corrida aqui. 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 Opa, opa. Eita Dá essas arranhadas no câmbio E quando eu piso na embreagem E solto muito rápido Aí o jogo simula e entende Que é Como se eu estivesse soltando A embreagem antes da marcha engatar Eita velocidade caramba Esqueço meu, esqueço que na cidade Tem radar Mais uma hora a gente aprende Caxambu, Três Corações, Paraty Três Corações Nem sei se é Três Corações mesmo Talvez que ele lateia, então A gente define aí que é Três Corações Olha o Vectra GT aí Vou pegar um pouquinho de bala aqui Porque aqui é essa descida Eita Comendo faixa Comendo faixa Eita Vamos lá. 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 Opa! Deu uma lagada aqui. Faltando aí 40 minutos pra gente chegar ao nosso destino. O combustível tá ok. E por milagre, o nosso caminhão tá sem danos, cara. Cadê a F7? Eita, tirei foto sem querer. É isso mesmo, nosso caminhão tá em 0% aí de dano. Nossa! Que rápido! Pelo tempo do jogo faltava 40 minutos, quase uma hora e já tá em 10 minutos pela velocidade que a gente tá. Opa! Pedagem logo à frente. Vou naquele onde tá o caminhão ali que já tá saindo. Freia! Parei muito antes. Um pouquinho. Aí, certo. Não é? Pedagem do eletrônico. Cadê o cara da cabine aqui? Ei, moço! Oh! Tem alguém? É, não tem ninguém não. Aqui é automatizado o negócio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau! 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 Estamos chegando aí Mogi das Cruzes São Paulo Vou passar aqui Você não vai descer agora Vou dar uma diminuída aqui para não entrar com tudo na saída 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 É isso aí, ponto neutro. E é isso aí, entrega finalizada. Galera, essa foi mais uma gameplay aqui, utilizando o nosso kit câmbio, H-Shifter, volante e pedais caseiro. Se vocês gostaram aí, dê um joinha. Pra quem não é inscrito, se inscrevam no meu canal pra que fique por dentro aí das notícias, novos vídeos. Beleza? Um abraço galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho